em três minutos na tribuna. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu continuo falando do governo Temer. O governo Temer é um governo onde os bancos assumiram o controle da economia nesse país. E o povo continua pagando essa conta. Nós temos 60 milhões de CPFs negativados e sem acesso a qualquer crédito. Como vai crescer esse país se os pequenininhos não têm condição de trabalho, estão inadimplentes, porque este governo resolveu assim fazer, colocar os ricos e poderosos para governar para quem? Não é para esse pobre miserável que está hoje pedindo socorro para que seus direitos sejam devolvidos. Nós estamos com um sistema que aqui já foi dito hoje, educacional deficiente. O SUS, apesar de toda a sua potencialidade, está sendo esvaziado, sucateado, porque, na verdade, querem também privatizar toda a rede de saúde. Nós estamos também querendo vender, e eu tive essa notícia, o aquífero Guarani para a Coca-Cola. Mas isso é uma audácia, é uma audácia isso. Isso é rir e brincar com o povo brasileiro. Mas vamos continuar aqui fazendo essas denúncias. Porém, agora, senhor presidente, eu quero aqui, com muita indignação, manifestar-me com os dois casos que eu faço registro. O primeiro, em relação à Monalisa Alcântara, que foi eleita no último fim de semana como Miss Brasil 2017. Independentemente de qualquer coisa, uma beleza negra não pode ser destratada nesse país, porque, do que eu saiba, a beleza do Brasil está principalmente nas mulheres negras, nos homens negros que enfrentaram a escravidão e compuseram a etnia do povo brasileiro. Então, não honrar isso é uma traição aos princípios culturais, étnico e democrático do nosso país, na convivência de diferentes etnias. Por isso, faço aqui esta indagação. Por que não considerar linda e bela uma mulher, por ela, cacheados para concluir, senhor presidente, ser simplesmente uma mulher negra? E o outro, também, que sofreu essa grande discriminação, foi o Jonathan Azevedo, que tinha assinado aquele contrato com a TV Globo para fazer parte do elenco fixo da Força do Querer. Senhor presidente, eles têm sido discriminados, eles têm sido, realmente, é um crime que estão cometendo contra esses dois personagens, esta linda mulher e também com este grande ator. Não podemos aceitar isto em nosso país. Já temos uma política de governo que quer fazer com que pobres mulheres, homens negros voltem para a senzala. Nós protestamos. Muito obrigado. Obrigado.